Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera, vlogzinho importante pra atualizar vocês de como vai ser essa semana insana que eu estou indo pra Brasil Game Show 2018, até que enfim eu vou voltar pra BGS, senhores, faz muito tempo que eu não vou pra BGS e esse ano eu vou tá lá, não só eu hein, vai tá eu, Force Games, mano, Teus Venom, Guga e Closer, mano. Infelizmente o Drakenk e o Leap não conseguiram se agilizar pra aí, mas a gente vai tá em peso lá pra encontrar vocês, além, claro, né, uma feira de games, é a maior feira de games da América Latina, a gente vai lá pra encontrar vocês principalmente, mas também pra testar uns joguinhos, né, vai ter desgone pra testar, meus senhores, só lança ano que vem. Pra quem não conhece, mano, Brasil Game Show é simplesmente, realmente é a maior feira de games da América Latina, uma das maiores do mundo e a gente vai poder testar aí, ó, jogos que ainda vão lançar no ano que vem ou ainda esse ano mais pro fim do ano, vai ter cosplay, vai ter outros youtubers, streamers, periféricos pra conhecer, né, alguns headsets que vão lançar, peças de computador, é, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, se você vai pra BGS esse ano e quer encontrar eu lá, caras, eu vou no dia 10, 11 e 12, não vou todo dia, infelizmente, pode ser que aconteça de eu ir, tá, no sábado e no domingo, mas eu vou na quarta, quinta e sexta com certeza. Então, se você quiser me encontrar lá, eu vou tá todos os dias dando, é, fazendo stories no Instagram, tá, então fica ligado nas minhas redes sociais, meu Instagram tá aqui, ó, esse aqui é muito importante você seguir que, meu, eu vou chegar lá, por exemplo, ó, galera, são duas horas da tarde, eu tô agora aqui no stand da Warner, vem me ver aqui que eu vou testar o Hitman 2, então vai lá no stand da Warner. Ah, tá hora, eu tô, segue meu Instagram que você não vai perder aonde eu tô em tempo real, não só eu, mas a Brodaria também, beleza? Porém, vai ter uns dias específicos, tá, que eu tenho algumas ações pra fazer lá, galera, então, é, se eu não me engano, no dia 11, tá, na quinta-feira, às 16 horas, você vai poder me encontrar com certeza no stand do StreamCraft, eu vou tá fazendo uma live sensacional, um game show lá, um game talk, eu não sei, um talk show, a gente vai fazer uma live pra angariar fundos pro Graak, que é o grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer, então vai ser bem legal, se você puder também assistir, você não vai na BGS, mas vai querer, vai tá em casa, vai poder assistir essa live, poder contribuir com essa, essa ação tão legal, né, que ajudar as crianças com câncer aí, vai ser bem legal, todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado ao Graak, vai ser bem bacana, no dia 12, às 16 horas, eu vou tá no stand da NVIDIA, a gente vai jogar um Battlefield V com vários youtubers lá, vai rolar um esquadrão bem louco, mano, então, se você tiver na BGS no dia 12, às 16 horas da tarde, você me encontra com certeza no stand da NVIDIA, beleza? Às 16 horas. Mas, todos os dias, eu estarei no stand do YouTube Gaming também, eu e a Brodaria vamos tá por lá, sempre vira e mexe, a gente vai tá andando, né, a gente quer jogar tudo, vai participar de algumas coisas, mas no stand do YouTube, vira e mexe, a gente vai parar lá pra falar com vocês, pra tomar uma água, dar uma descansada, então, quer encontrar a gente, YouTube Gaming, todos os dias que tiver de feira, a gente vai tá por lá, beleza? E outras coisas que eu preciso avisar aqui, pra quem não vai na BGS, né, os vídeos, galera, como que vai ficar o canal enquanto eu vou tá na Brasil Game Show desse ano, né, eu não tô em casa, vou viajar pra lá em São Paulo, no Expo Center Norte, então vai sair vídeo todo dia, galera, mas vai ser só um vídeo por dia, tá? Hoje, por exemplo, não vai sair nada, vai ter só esse vlog aqui, infelizmente. Amanhã tem Vida Bandida de novo, beleza? Depois de amanhã vai sair um State of Decay, tá? Os Zombies, infelizmente, eu vou ter que deixar só pra semana que vem, não deu pra preparar nada, galera, eu tive que correr atrás, porque nem era certeza de eu ir nessa BGS, então ficou tudo muito pra cima da hora e agora que eu vou, não deu tempo de fazer os Zombies, porque dá muito trabalho gravar Zombies pra vocês, então eu falei, vou postar um State of Decay que a galera tá pedindo mesmo e é o pai dos Zombies, né? Então se você gosta de Zombies, nunca viu State of Decay, fica ligado aí, vai sair uns vídeos muito louco, cara, nossa, eu gravei já e já ficou muito bom. Então amanhã vai ter dia 10, vai ter Vida Bandida, dia 11, State of Decay, dia 12, Vida Bandida de novo, dia 13, State of Decay e no domingo uma live, provavelmente, aqui de casa, eu e o Force, o Force vai vir aqui na minha casa e a gente vai fazer uma live pra vocês. Espero que dê tudo certo, né, dele vir aqui pra casa, espero que dê tudo certo, mas se não der, já fica avisado aí que vai ter eu sozinho, então, na live. Outra coisa, lá na casa, eu vou ficar na casa do Venão em São Paulo, a gente vai fazer live de lá pra vocês, a gente vai fazer mó zoeira, então fica ligado no meu canal no StreamCraft e no Instagram, tá? A gente vai avisar por lá, as lives vão ser no StreamCraft, não vão ser no YouTube, mas você pode assistir eu e a Brodaria reunida, trocando ideia, jogando alguma coisa lá, vai ser bem bacana, beleza, galera? Então é isso, não tenho mais o que falar, Brasil Game Show desse ano, se você não conhece a Brasil Game Show, tá aí o link pra você acessar o site, ainda dá tempo de ir se você mora em São Paulo, região, mas se prepara, se esse ano não deu pra ir, ano que vem, novembro, dezembro, aí já abre a venda de ingressos pro ano que vem, mano, fica de olho aí pra não perder o ano que vem, que o ano que vem vai ser melhor ainda, ano que vem vou tentar reunir toda a Brodaria na BGS, mano, vou levar até minha filha ano que vem, vai ser uma loucura, beleza, galera? Então é isso, mais uma vez, siga as redes sociais, principalmente o Instagram e o Discord, pra não perder nada que a gente vai fazer lá. Tô muito empolgado, acho que dá pra reparar, vai ser muito louco, deixa eu correr que eu ainda tenho que arrumar a mala que amanhã pegar a estrada pra BGS. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui!